Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque tu roubaste o meu também